Música Orçamento ratificativo tinha rio em rua Ressentolo, se dá o que executa por cento, rua Nulo Ressentolo. Música Orçamento ratificativo tinha rio em rua Ressentolo, se dá o que a gente vai fazer. Acesse e aportar a transferência Timor-Leste, quase a maioria da Rússia instituição no Estado implementa orçamento ratificativo e 1% o aluno nulo. E a Sorin Selogmos, orçamento do município Sira, quase a maioria passa a 1% o aluno nulo resim. Egepto município Dilma, que foi na 15% o aluno nulo resimito, Hermera por cento o aluno nulo resimito, no Atauro por cento o aluno nulo resim lima. O programa Lubukira e o programa Balumaxira, que executa Sira Macanesan, resimit contributivo repartição, resimit não contributivo, administração, segurança social, no resimit contributivo, capitalização, equipa cobertura, GEMEN.